38 anos depois do lançamento do Gol, ninguém imaginava naquela época que esse carro compacto aí queridinho dos brasileiros fosse ter um dia o câmbio automático. Pois é, o mercado mudou muito, os principais concorrentes do Gol já tem câmbio automático e para a versão 2019 a Volkswagen colocou um câmbio automático, não é automatizado, de 6 velocidades na linha Gol e no Voyage. E é isso que você confere nesse vídeo no Atar de Autos. A grande novidade da versão 2019, no caso do câmbio automático, está aqui, que é o câmbio AQ-160, fabricado pela Aisin, a gente já conhece essa marca em muitas fabricantes de automóveis, é um câmbio bem confiável, com 6 velocidades e opção de trocas manuais. Então aí que vai a ressalva, não se trata de um câmbio robotizado ou câmbio iMotion, nem uma segunda versão do câmbio iMotion. Esse é um câmbio de 6 marchas que tem uma construção compacta, mas ele é bem ideal para o uso cotidiano, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Tem a opção de trocas manuais aqui e também o Shift Pedal no volante. E aqui atrás do volante está a única diferença do Gol e do Voyage automáticos em relação ao Gol e o Voyage com câmbio manual de 5 velocidades. São os Shift Pedals para a opção de troca manual atrás do volante. O volante já conhecido na linha Gol, no Voyage, em outros carros da linha Volkswagen, o painel também, que combina instrumentos digitais com analógico. E o perfil de acabamento que a gente já analisou no outro vídeo, onde a gente fala principalmente do Voyage, que é aquele conjunto de acabamento de três texturas diferentes, uma lisa, uma mais rugosa, que fica em cima, não é nada emborrachado. E aqui na parte lateral, que a Volks ainda não trocou, essa parte que ainda vem desde a geração anterior do Gol, geração 5. Esse acabamento permanece o mesmo. O prático suporte de celular. E aqui embaixo está a grande novidade, mas é um câmbio bastante convencional mesmo. Ele tem o controle aqui na alavanca, tem o modo esportivo também, que é interessante. E aqui no drive você tem a opção de subir e descer marchas, que é o que a gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês. Câmbio aí sim, aqui é 160, seis velocidades com função Tiptronic para trocas manuais. Bom, aqui no Gol e no Voyage, na versão automática, tem duas opções de multimídia. Ele tem uma versão que é mais simples, que é a Composition, e tem a Discover Media, que é essa daqui que a gente está vendo funcionar. Então ele tem a função do rádio, a liga por aqui. Tem a opção dos rádios, que é a Touchscreen. Ele é bem simples, mas ele é bastante eficiente. Você consegue conectar o celular, espelhar o seu smartphone aqui, sem dificuldade, função do telefone. E você conseguindo espelhar, você pode colocar o sistema de navegação, que ele não tem. E aí você pode conectar o seu celular por aqui. Funciona bem, tanto pelo cabo, quanto pelo Bluetooth. Aqui embaixo tem a opção do SD Card, uma saída auxiliar. E também um carregador, que é 2.1, para carregar mais rapidinho o seu celular. Na parte de baixo, ar-condicionado, com controle manual, também comum, como praticamente todos os veículos. Embaixo, tomada 12 volts, e só tem essa saída, esse carregador USB. Como ele não tem nenhum porta-objetos no console, então aqui essa parte inferior fica vazia mesmo. Bom, agora a gente vai andar e vou fazer uma análise sobre... Aqui a gente está falando de um Voyage, um 1.6 automático. E a gente vai contar um pouquinho das percepções para vocês. Vou colocar o cinto aqui. Uma das observações que é interessante é que a porta desse carro, ela parece um pouquinho pesada, principalmente a traseira. Como o Gol é sempre aquele carro robusto, né, bom para o trabalho, principalmente, a porta é um pouquinho pesada. Então você tem que fechar ela com força. E tem o alerta, porque a ignição está ligada. Não precisa pisar no freio para poder ligar. Ele liga sem estar com o freio acionado. Mas tem o alerta dizendo pise no freio, por segurança. O funcionamento dele está no P, no parque, no parado, estacionado. E aí a gente coloca no drive. Sai. E aí é que é interessante. Para quem já teve a experiência de guiar o câmbio iMotion, sabe que um câmbio automatizado, ele tem um tempo para desacoplar e acoplar a marcha de novo. Então ele tem o tempo de troca igual de um câmbio manual. Mas esse aqui não tem esse detalhe. Então a gente vai acelerar e vai perceber que as trocas dele funcionam bem rapidamente. Dois mil e poucos giros, ele já trocou. Está na segunda. Só tivemos que reduzir. E é bem silencioso também, a não ser que você pise. Mais para frente eu mostro. Então acelerando um pouco mais. Em dois mil giros ele troca. Já está na terceira marcha. E evolui numa boa. Caso você precise pisar, aí você vai perceber que ele demora. Foi trocar em quatro mil giros. Em algumas situações ele vai trocar até em cinco mil giros. Mas eu imagino que os engenheiros da Volks pensam que o uso desse carro não é nada esportivo. É um carro de entrada, né? O Gol hoje tem preço a partir de 44 mil reais. E esse aqui é a partir de 54 mil reais. É um dos carros automáticos mais baratos aí do mercado. Com a confiança do Gol, que foi líder durante 27 anos de mercado. E a Volkswagen sabe disso. E então trabalhou num acerto assim bem mediano para o carro. Para um uso cotidiano. E para a estrada também. Uma das coisas para a gente comentar é que a direção dele não é elétrica. É hidráulica. Então quem já teve aí um carro, já dirigiu um carro com direção elétrica, acha a hidráulica pesada. Eu acho que ela está na medida. Não é boba, não é lenta de resposta. Ela é direta. Mas, claro, poderia ser uma direção hidráulica nesse carro também. Bom, vamos falar um pouquinho também do consumo desse carro. Muita gente pode perguntar, poxa, com o câmbio automático agora, o carro vai ficar muito beberrão e tal. A gente está aqui, já percorremos quase meio tanque aí com esse carro. O test drive de lançamento dele foi na cidade de Taubaté. Aproximadamente 150 quilômetros de ida. 150 de volta. E aí, qual que é o veredito? Na estrada, a gente conseguiu fazer com esse carro a 100 quilômetros por hora, 17 quilômetros com 1 litro. Com motor 1.6, com câmbio automático, está ótimo. Um pouco mais, 110, que é o limite ali da via, ele já cai bastante. Vai para 15 quilômetros por litro. Mas ainda assim é uma média boa. Aqui a gente está na cidade, e ele tem tanto a velocidade média no computador de bordo, quanto o tempo de viagem, o consumo e o consumo médio. Na cidade, 10.6 quilômetros por litro aí, no caso ele está abastecido com gasolina. Então a gente tem um consumo também razoável aí para a motorização, para o porte do carro, considerando que é um câmbio automático. Também é legal, né? Não é um carro que bebe, mas também não é um carro extremamente econômico. Não é um Up TSI. É um motor de 4 cilindros, aspirado normal, 120 cavalos. No conjunto, no resumo aí da ópera em relação ao consumo, é bom, trabalho bom do motor com o câmbio. Na versão automática, só está disponível o motor 1.6 de até 120 cavalos, que é um motor que a gente já conhece no Polo. E esse rendimento para esse carro ficou legal, ele tem um bom desempenho, principalmente na cidade. São 16,8 quilograma força metro de torque e ele tem 4 cilindros, o bloco é de alumínio e tem o coletor integrado. Duplo comando de válvulas e um duplo circuito de resfriamento para que ele seja mais eficiente. Aqui a gente vê integrado, coletor, por exemplo. Apesar de ser um 4 cilindros, ele é uma construção bastante compacta, ainda tem bastante espaço no cofre. E isso também depois facilita a manutenção. No conjunto, além do câmbio automático de 6 marchas, um motor 1.6 com bom desempenho, tanto para a cidade quanto para a estrada. Bom, e para fechar, uma das funcionalidades desse câmbio, ele tem um mecanismo que ele desacopla o câmbio quando ele está parado. Quando o carro está parado, como a gente vai parar agora. Você vai sentir que o câmbio soltou. Não deu tempo de mostrar, mas você vai perceber que o câmbio soltou e isso não força o câmbio, aumenta um pouquinho a vida útil dele. E é uma funcionalidade bacana num câmbio que, na verdade, não tem nada de especial. Ele tem conversor de torque normal, é automático, não é automatizado. E tem respostas rápidas, sendo que ele é bem calibrado para o uso urbano, para trocar rápido de marcha em giro baixo. Em 2.000, 2.200 rotações é o tempo que ele vai trocar. Se você precisa de uma aceleração um pouco mais longa, aí sim ele vai demorar um pouquinho mais. Mas um trabalho legal, daqui a pouco a gente vai parar e eu mostro. Um trabalho legal de engenharia, combinando um motor com consumo bom, 120 cavalos, que é um desempenho interessante, com bom torque também. E principalmente a estratégia do preço. O preço do Gol hoje, ele teve uma versão muito simplificada, ele foi simplificado em versões. Tinha mais de 300 versões antes, 2017, e a Volx trabalhou na simplificação. E o Gol hoje não tem mais a versão Pad Boy, ele é sempre completo com o kit ar, direção, vidro e trava elétrica. Já vem de fábrica por R$ 44.000. Essa versão custa R$ 54.000, a gente vai colocar o valor exato para vocês aí no crédito, na tela. E o Voyage a partir de R$ 59.000, também a gente vai colocar todos os valores para vocês. E aí adicionando, no caso a gente está com o Gol automático, com o Discover Media um pouco mais de R$ 2.000, com o kit Urban, que é a chave canivete, a dianteira muda também, tem algumas funcionalidades, ele aumenta R$ 2.000. Então a gente está falando de um carro de aproximadamente R$ 58.000, com tudo que você está vendo aqui, que é o preço da versão exata. Você percebe, a gente parou, eu parei. Você percebe que ele voltou e acoplou, e aí você vai acelerar. Parado, ele realmente solta o câmbio do motor, e aí o carro fica um pouquinho mais aliviado. Mas ele não tem o controle de subida, né, Hill Holder, que outros carros de outro segmento tem, é o câmbio simples na essência. Também não tem controle de estabilidade ou controle de tração, mas também na faixa dele, nenhum dos concorrentes tem, só os que são um pouquinho mais caros. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, do Atar de Autos, nosso canal, sempre crescendo a cada dia. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.